É difícil colocar fronteiras num território que fala tantas línguas. Mas do céu, a Amazônia é única. A Heiseg é uma rede de várias instituições de sociedade civil que tem representantes em cada um dos nove países que compõem a Panamazônia. Heiseg quer dizer Rede Amazônica de Informação Socioambiental. O Imazon é uma das instituições que compõem a rede desde a sua fundação. No site deles, você pode acessar diversas publicações como mapas de garimpo, áreas protegidas e territórios indígenas. Além do mapa de uso e cobertura desenvolvido pela iniciativa MapBiomas Amazônia. O desmatamento não está só concentrado no Brasil. A gente percebe que essa dinâmica do desmatamento vem crescendo também nos outros países da Panamazônia. Infelizmente, os dados do MapBiomas não são muito otimistas. Uma série de histórias de 2000 a 2017, foi possível diagnosticar que houve uma perda de 15% da cobertura florestal no Papão Amazônia. Isso equivale a cerca de 280 mil quilômetros quadrados, algo em torno do tamanho do Equador. Pois é, em 17 anos, perdemos um país inteiro de floresta. A gente percebe que esse tipo de cobertura floresta está em um país. A gente percebe que esse tipo de cobertura floresta está em um país. Legenda Adriana Zanotto